Êxodo, capítulo 36 Bezalel e Aoliabe devem agora iniciar o trabalho com todos os outros que receberam do Eterno capacidade e conhecimento para fazer tudo o que se relaciona com adoração no santuário, conforme ele ordenou. Moisés convocou Bezalel e Aoliabe e todos os que o Eterno haviam dotado de habilidade para os trabalhos manuais. Eles estavam ansiosos por começar e se envolver no trabalho. Moisés entregou a eles todas as ofertas que os israelitas haviam trazido para a construção do santuário. E manhã após manhã, o povo continuava a trazer suas ofertas voluntárias. Até que um dia, os artesãos que trabalhavam na construção do santuário procuraram Moisés e o informaram. O povo está trazendo mais que o necessário para a obra que o Eterno nos mandou fazer. Então, Moisés mandou que se divulgasse o seguinte aviso no acampamento. Homens e mulheres, parem de trazer ofertas para a construção do santuário. O povo recebeu ordem para deixar de trazer ofertas. Então, os habilidosos artesãos concluíram a habitação com dez peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino trançado e tecidos azuis, roxos e vermelhos enfeitados com querubins. Cada peça de tapeçaria media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 80 centímetros de largura. Formavam um conjunto com cinco peças e depois outro com as cinco restantes. Foram feitas laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria do lado externo do primeiro conjunto. O mesmo acontecendo com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Fizeram 50 laçadas em cada peça e as laçadas ficavam uma de frente para a outra. Fizeram também 50 colchetes de ouro e juntaram as peças de tapeçaria, de modo que a habitação formasse uma só estrutura. Em seguida, fizeram tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação, 11 peças ao todo. Cada uma media 13 metros e meio de comprimento por 1,80 metro de largura. Fizeram um conjunto com cinco peças e depois outro com as seis restantes. Havia 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça de união. Fizeram também 50 colchetes de ouro e os prenderam nas laçadas, ligando a tenda como um todo. Concluíram o trabalho dando às peças de tapeçaria um revestimento de couro de carneiro, tingido de vermelho, e por cima de tudo, puseram uma cobertura de couro de golfinho. A habitação recebeu uma estrutura de chapas verticais de madeira de acássia. Cada segmento da estrutura media 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e era preso por duas estacas. Todos os segmentos da estrutura foram feitos de tamanho igual. 20 armações para o lado sul da habitação, contendo 40 bases de prata para receber os dois encaixes de cada um dos 20 segmentos. Essa formação foi repetida no lado norte. E fizeram seis armações na parte de trás da habitação voltada para o oeste, acrescentando outras duas para os cantos da parte de trás. As duas armações de canto tinham o dobro da espessura, de alto a baixo, e se encaixavam numa só argola. Oito armações ao todo, com 16 bases de prata, sendo duas debaixo de cada estrutura. Fizeram também travessões de madeira de acássia, cinco para as armações de um lado da habitação e cinco para a parte de trás, voltada para o oeste. O travessão central ia de uma extremidade à outra e passava pelo meio das armações. Eles revestiram as armações com ouro e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, que também foram revestidos de ouro. Confeccionaram a cortina de tecido azul, roxo e vermelho, com linho fino trançado, e teceram sobre ela uma figura de querubim. Em seguida, fizeram quatro colunas de madeira de acássia, revestidas de ouro, e fundiram quatro bases de prata para elas. Confeccionaram também uma tela para a porta da tenda, com tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado com bordados. Ela foi ajeitada sobre uma estrutura de cinco colunas de madeira de acássia, revestidas de ouro. Havia ganchos de ouro na estrutura para pendurar a tela, e cinco bases de bronze para as colunas. Besalel fez a arca de madeira de acássia, medindo um metro e dez centímetros de comprimento, setenta centímetros de largura e setenta centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao seu redor uma moldura de ouro. Fundiu quatro argolas de ouro, prendendo-as aos quatro pés, sendo duas argolas de um lado e duas do outro. Fez também varões de madeira de acássia, revestiu-os com ouro e os introduziu nas argolas dos lados da arca para o transporte. Em seguida, fez uma cobertura de ouro puro para a arca, a tampa da expiação, que media um metro e dez centímetros de comprimento por setenta centímetros de largura. Com ouro batido, esculpiu dois querubins com asas para as extremidades da tampa da expiação, posicionando um anjo numa ponta e outro na outra. Os dois formavam uma só peça com a tampa. Os anjos tinham as asas estendidas e pareciam pairar sobre a tampa da expiação, um de frente para o outro, mas olhando para baixo na direção da tampa. Ele fez a mesa de madeira de acássia, medindo noventa centímetros de comprimento, quarenta e cinco de largura e setenta de altura. Revestiu-a com ouro puro, aplicando ao seu redor uma moldura de ouro. Fez por toda a sua volta uma borda de quatro dedos de largura, com um arremate de ouro em torno dela. Também infundiu quatro argolas de ouro para ela, prendendo-as às pernas da mesa em paralelo com o tampo, para servir de encaixe aos varões usados no transporte. Ele fez varões de madeira de acássia e os revestiu com ouro para o transporte da mesa. Os utensílios da mesa eram de ouro puro, os pratos, as tigelas, os potes e as jarras usadas para derramar ofertas. Ele fez de ouro puro e batido um candelabro com haste e braços, taças, botões e pétalas, tudo formando uma só peça. O candelabro tinha seis braços, três de um lado e três do outro, três taças em forma de flor de amêndoa com botões e pétalas num braço, três no braço seguinte e assim por diante, nos seis braços. Na haste principal do candelabro havia quatro taças em forma de amêndoa, com botões e pétalas, cada botão saindo de cada par dos seis braços. O candelabro inteiro com seus botões e hastes formava uma única peça de ouro puro e batido. Desalel fez sete candelabros como esse com seus apagadores, tudo de ouro puro. Ele usou uma barra de ouro puro de 35 quilos para fazer o candelabro e seus acessórios. Ele fez um altar quadrado de madeira de acássia para queimar incenso, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 de altura. As pontas do altar do incenso formavam uma só peça com ele. O altar foi revestido com ouro puro, a parte de cima, as laterais e as pontas. Em torno dele foi feita uma moldura de ouro com duas argolas, também de ouro, abaixo da moldura. Ele pôs as argolas em lados opostos para receberem os varões que seriam usados no transporte do altar. Os varões foram feitos de madeira de acássia e revestidos com ouro. Preparou também, pelas mãos de um perfumista, o óleo sagrado da unção e o incenso puro aromático. Êxodo, capítulo 38 Ele fez com madeira de acássia o altar das ofertas queimadas, que era quadrado, medindo 2,25 metros de cada lado e 1,35 metros de altura e fez pontas em cada um dos quatro cantos. Elas formavam uma só peça com o altar e foram revestidas de bronze. Também de bronze foram feitos os utensílios do altar, os baldes para retirar as cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Ele fez uma grelha de bronze que ficava abaixo da beirada do altar, à meia altura dele, e fundiu quatro argolas em cada um dos quatro cantos da grelha para introduzir os varões, que ele fez de madeira de acássia e revestiu com bronze. Em seguida, introduziu os varões pelas argolas nos dois lados do altar para transportá-lo. O altar foi feito de tábuas e era oco. Com o bronze dos espelhos das mulheres que trabalhavam na entrada da tenda do encontro, ele fez a bacia e sua base. Ele também fez o pátio. No lado sul estavam as cortinas do pátio, tecidas com linho trançado. Mediam 45 metros de comprimento com suas 20 colunas e 20 bases de bronze, ganchos para prendê-las e suportes de prata. O lado norte era idêntico ao lado sul. O lado oeste do pátio tinha cortinas que mediam 22 metros e meio, 10 colunas e bases, ganchos para prender as cortinas e suportes de prata. No outro lado, o leste, de frente para esses 22 metros e meio de cortinas, havia cortinas da mesma medida, com três colunas e bases dos dois lados. Todas as cortinas em volta do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos para prender as cortinas eram de prata, a semelhança dos suportes das colunas. As colunas do pátio eram cobertas com prata e unidas com prata. A tela na porta do pátio era bordada com tecido azul, roxo e vermelho e com linho fino trançado. Media 9 metros de comprimento e 2 metros e 25 centímetros de altura, a exemplo das cortinas do pátio. Havia quatro colunas com bases de bronze e ganchos de prata. Elas eram cobertas de prata e unidas com prata. Todas as estacas da habitação e do pátio eram feitas de bronze. Este é o material usado na habitação, que abrigava as tábuas da aliança. Ele foi registrado por ordem de Moisés para a obra dos levitas chefiados por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Com Bezalel, trabalhava Aoliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, artesão, projetista e bordador de tecido azul, roxo e vermelho e de linho fino. Ouro. O peso total do ouro usado na construção do santuário, todo ele oferecido espontaneamente, foi de uma tonelada, segundo o padrão do santuário. A prata dos que foram recenseados chegou a mais de 3 toneladas e meia, segundo o padrão do santuário, 6 gramas para cada recenseado com idade de 20 anos ou mais, totalizando 603.550 homens. Eles utilizaram 3 toneladas e meia de prata para fundir as bases do santuário. Legenda Adriana Zanotto o padrão do santuário e para as cortinas, uma centena de bases, pesando 35 quilos cada. O restante da prata, 20 quilos e 300 gramas, foi usado para fazer os ganchos das colunas e para revestir a parte de cima e os suportes das colunas. Bronze O bronze trazido pesou 2 toneladas e meia. Foi usado para fazer a porta da tenda do encontro, o altar de bronze com a grelha de bronze e seus outros utensílios, as bases em volta do pátio, as bases da porta do pátio e todas as estacas da habitação e do pátio.